Agora a gente vai falar de uma notícia que a gente já vinha desenrolando esse quebra-cabeça aqui no programa há duas semanas. Estamos falando de quem? De Tati Machado. A gente já estava entendendo que uma movimentação iria acontecer com a Tati Machado desde quando a gente estava trazendo aqui que a equipe da Tati, a própria Tati, já estavam pressionando a Globo pelo tão esperado programa, que já estava ficando meio de lado, já estava ficando para trás, o pessoal falando calma que seu programa está sendo formatado, quando você terminar a dança dos famosos, nós vamos conversar sobre isso. A gente contou aqui na semana retrasada que ao mesmo tempo que a Angélica deu uma pressionada na Globo, né, ou vai ou racha, a equipe da Tati Machado também pressionou. A Angélica veio, anunciou 50 e uns e ali a Tati foi ficando de stand-by. Na semana passada trouxemos a notícia que chegava uma informação na Globo que uma plataforma grande de streaming havia convidado a Tati para ter o seu próprio programa nessa plataforma para um salário mensal que poderia chegar entre 300 e 500 mil e que isso bateu lá na Globo. E agora o que a gente tem? A gente veio, viu a Tati na Ana Maria, na verdade a Ana Maria deu essa notícia em primeira mão depois do encontro, né, que também poderia ter dado essa notícia, mas seguraram, da Ana Maria, dizendo que a Tati agora é a nova integrante do Saia Justa, né? E aí o que acontece, Sônia? A informação que foi passada para a Tati Machado foi o seguinte, porque aí o que eu descobri é que a ideia da Globo já era tirar agora a Tati Machado do Mais Você, o do encontro, estranhamente para deixá-la apenas com o Saia Justa após o término da Dança dos Famosos. Nossa, mas uma perda grande para a TV aberta. Nossa, e para o público, né, que já está tão acostumado e habituado com a Tati. Pelo menos no Mais Você, ela poderia continuar. Continuar? E aí a Tati anunciou, mas calma, porque eu vou continuar no Mais Você, aqui na reportagem e tal, mas já deixou ali aquela coisa assim, do estúdio, tão me tirando, né? E aí o que eu apurei, Sônia? Eu achei muito estranho essa coisa, mas por que tirar a Tati do Mais Você e do encontro? E aí me falaram o seguinte, Lobianco... Mas isso está confirmado? Desculpa. Então, isso não está confirmado oficialmente, mas minha fonte disse o seguinte, Lobianco, a ideia, tem uma pessoa aqui na Globo que a ideia dessa pessoa era tirar a Tati Machado do Mais Você e do encontro de uma vez. Tirar mesmo. Só que foi conversado que se fizéssemos isso dessa forma, tivéssemos dado esse anúncio, a coisa iria para um lado do boicote. Então, tirando, limando a Tati da programação. Então, o que discutimos aqui? Que a Tati vai sim ser limada totalmente do Mais Você e do encontro, mas a gente vai fazer isso de uma forma gradual, no máximo, no máximo, até agosto e setembro. O público vai perceber que gradualmente ela vai saindo. E hoje, o que está aqui de planejamento da Globo é Tati sai do Mais Você e do encontro até setembro, no máximo. E eu perguntei, por quê? Lobianco, a história da pressão aqui dentro pelo programa da Tati cresceu muito. É que vocês não estão sabendo, mas essa é uma pressão latente, tanto do público, que não para de escrever carta, não para de mandar coisa. E a ideia do programa para a Tati realmente foi colocada na gaveta por hora. Ela estava na cara. Mas tem um nome nessa história que eu vou falar para vocês juntarem a peça no taboneiro, que deve ficar com o programa da Tati Machado. Quer dizer, ele não foi totalmente engavetado, ele foi guardado para outra pessoa. Mas não podem falar isso agora para não chatear a Tati. Mas ele vai contar, gente. Mas a gente vai contar, a Tati não está nem sabendo que tem um planejamento para que ela saia do Encontro e do Mais Você até setembro. A história foi vendida para a Tati como uma efetivação. Eu não consegui descobrir o valor, mas eu descobri que fizeram ontem à noite um adendo contratual para ela ganhar um pouco mais para participar do Saia Justa. Ah, tipo promoção. Uma promoção. Foi vendida assim, você vai continuar aqui, só vai dar uma reduzida e vai entrar de frente no Saia Justa. Só que o que me chamou a atenção e aí a gente começou a apurar e descobrir algumas coisas foi que eu perguntei o seguinte, o planejamento para a Tati Machado era ter um programa que falasse direto com os jovens, com o público mais novo, né? Que era o Tati na Glo. A Tati indo para o Saia Justa, ela já fala para um público mais maduro, já fala para uma mulher mais empoderada, já é um público mais maduro. Não estariam tirando o foco da Tati desse público mais jovem? Isso não poderia um pouco tumultuar os planos da Tati na TV aberta? E aí me falaram o seguinte, Lobianco, tá, a gente já ia te falar sobre isso. Você reparou que, por coincidência, a Tati foi anunciada no Saia Justa na Ana Maria. E aí, ontem também teve uma nova contratada aqui na Globo, anunciada na Ana Maria, que é a Maísa Silva. Ai, 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 ai. E vocês vão lembrar que o Aron falou aqui ontem o seguinte, a Maísa só vai fazer uma novela. Ela não vai entrar na carreira ali de atriz na Glo. Ela vai fazer uma novela e depois, provavelmente, vai apresentar um programa. Vai fazer a carreira de apresentadora. E aí eu perguntei pra minha fonte, isso é que o Aron tava conversando com a gente, você tem mais alguma informação pra me complementar? E ele falou, olha, o Aron, ele foi bastante preciso aqui na avaliação que ele fez. O Aron. Por quê? O Aron, por quê? A ideia era, sim, trazer Maísa e dar um programa pra Maísa. A ideia sempre foi essa há dois anos. Sempre foi essa. Mas uma série de coisas começaram a acontecer na Globo e a gente não pôde fazer isso de imediato. Mas também teve um diálogo aqui na Globo que se a Maísa entra na Globo já fazendo um programa, ela entra muito com o cara de SBT. E a gente quer dar uma desconfigurada nessa imagem do SBT em cima da Maísa. A ideia é o mesmo que fizemos pra tirar a imagem de SBT da Larissa Manoela. Vamos colocar ela numa novela. Uma novela que vai ter uma boa repercussão. Uma novela que é uma faixa de horário, que o público do sofá consome muito, que é uma novela de época. Então, ali, depois de oito, nove meses numa novela, a Maísa vai estar com uma imagem 100% da Globo. E aí a gente vai colocar ela como apresentadora, sim, de um programa, mas já com uma imagem mais global. E a gente entende que esse tempo de novela é o que a gente precisa pra descaracterizar a Maísa da Globo. E ali eu fui bem certeiro com a minha fonte. Eu falei, o que eu tô entendendo, então, é que com a chegada da Maísa, a Tati Machado pode perder o programa dela? E me falaram, sim, isso vai ser discutido muito até o final do ano aqui na Globo. Então, a gente precisou ganhar tempo com a Tati pra evitar aquela pressão que tava acontecendo aqui da Tati. E dá, sim, uma enfraquecida aqui na imagem da Tati na programação. A gente deslocou a Tati pro Saia Justa, porque é uma temporada que vai até dezembro, até o final do ano. E até dezembro já terminaram as gravações da Maísa. E a gente vai saber exatamente o que a gente vai querer fazer com esse programa da Tati por dois motivos. Um, é o que eles consideram. A Maísa tem um apelo popular hoje mais forte do que a Tati Machado pra esse público. Isso quer dizer número de seguidores. Milhões de seguidores nas redes sociais. Milhões de seguidores nas redes sociais. E que ela fala diretamente pra esse público. E eles avaliam que a experiência que ela teve de uma apresentadora com aquele programa no SBT, ela conseguiu fazer uma convergência do público pra internet pra acompanhar aquele programa. E é tudo que a Globo vem tentando fazer ultimamente e não tem conseguido, a não ser o Altas Horas ali, né? Com o Serginho Grosma e o Luciano Huck e a própria Ana Maria, que sempre engajaram a internet. E o Mion, né? E o Marcos Mion também. Mas eles acreditam que dessa nova geração, dessa galera mais nova, tinha ali uma promessa de trazer o João Guilherme, que ainda não apagou dentro da Globo. Tem ali todo um debate, mas eles acham, é um trunfo. É um trunfo trazer a Maísa, sim, e dar esse programa pra Maísa, que vai ter pegada de video show, essas coisas, do que da Tati. A Maísa, ela vai atingir mais rápido, mais fácil esse público, além de ser um novo nome que entra numa formação pro time de gala de apresentadores da Globo, porque também não temos esses nomes hoje aqui mais novos. Tantas dúvidas, mas tantas dúvidas.